ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Novas regras, começa a valer medida provisória que aumenta o tempo para dar entrada no seguro desemprego. Violência no trânsito, um acidente deixa uma pessoa morta e outras três feridas antorpado tapajós. Cheia avança, Boca do Acre é o sétimo município do Amazonas a decretar situação de emergência. Já são mil famílias afetadas. Já na capital, domingo de chuva causa prejuízos. Choveu o equivalente a 28% do esperado para todo mês. Transferidos, 237 camelôs são tirados das ruas do centro de Manaus. Em prudência, mesmo com cinco anos da lei da cadeirinha, crianças continuam sendo transportadas sem o equipamento de segurança. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A partir de hoje, começam a valer as novas regras do seguro desemprego. E hoje, quem foi alcinha do centro, enfrentou mais uma vez a lentidão no sistema. Antes, o trabalhador que havia se empregado por seis meses e fosse demitido sem justa causa, tinha direito ao benefício. Agora, o tempo de trabalho passa a ser de 18 meses nos últimos dois anos para a primeira solicitação do benefício. Se for pedir o seguro pela segunda vez, o trabalhador terá que comprovar que esteve empregado pelo menos um ano nos últimos 16 meses. E a partir daí, seis meses nos últimos 36 meses. Daiane foi ao Cine hoje pela manhã em busca de um emprego de auxiliar de cozinheira. Se conseguir a vaga, ela já estará dentro da nova regra do seguro. Muito ruim essa mudança do seguro desemprego para um ano e oito meses, né? Isso daí é um absurdo. Já Bruno veio da entrada no benefício do seguro desemprego. Como ele trabalhou por mais de seis meses no antigo trabalho e foi demitido em fevereiro sem justa causa, ele vai receber o benefício normalmente, mas também já reclama da nova regra. Dezoito meses isso não dá. Isso é muito ruim isso aí. O Cine do centro esteve cheio durante o dia, mas a queda do sistema atrasou o atendimento. Fora que a gente tem que dormir aí de madrugada, chegar aqui de madrugada, né? Encontrar isso. Segundo o Cine, o sistema é nacional e a responsabilidade para melhorá-lo é do governo federal. Mas com a nova regra do seguro, a expectativa é de que as filas diminuam por conta do tempo mais prolongado para dar entrada no benefício. Isso daí vai fazer com que o trabalhador ganhe tempo e também vai agilizar e nós imaginamos que vai diminuir as filas que nós pretendemos a todos os dias trabalhando, humanizá-las. Mudam também as regras para o abono salarial. O benefício passa a ser calculado pelo tempo de trabalho e só receberá quem tiver trabalhado por seis meses ininterruptos com carteira assinada no ano anterior. Ainda de acordo com a medida provisória, mudam as regras também para o auxílio-doença e para a pensão por morte. As regras de pensão por morte ficam assim. O cônjuge receberá 50% do valor do benefício e mais 10% por ser um dependente. A pensão será vitalícia para quem tiver mais de 44 anos. Já em relação às mudanças do auxílio-doença, a partir de agora o empregador arcará com os primeiros 30 dias do trabalhador e o empregado só deve ser atendido pela perícia do INSS a partir do 31º dia. As novas regras não são retroativas e têm o objetivo de trazer uma economia aos cofres públicos de 18 bilhões. Na madrugada de hoje, um acidente deixou uma pessoa morta e outras três feridas. Confira no nosso Giro de Notícias. Igor Herman Lira Nunes, de 28 anos, morreu depois da colisão de dois veículos na Avenida Torquato Tapajós. O corpo dele ficou preso entre as ferragens e foi retirado por homens do Corpo de Bombeiros. Outras três pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU. O acidente foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. E neste domingo, um carro destruiu parte de um muro de um condomínio no Dom Pedro. O motorista perdeu o controle do veículo e depois de bater no meio fio, atingiu árvores e um poste. O que deixou a área sem energia elétrica durante boa parte do domingo. O agente da Manaus Trans informou que o condutor fugiu do local e no carro foram encontradas latinhas de cerveja. O veículo foi encaminhado ao parqueamento do Detran. O Batalhão Ambiental apreendeu ontem 85 quilos de pescado durante uma fiscalização de rotina na feira da Panaí. Todos os peixes apreendidos entre Tambaqui, Aruanã e Pirarucu são protegidos pelo defeso. O material foi levado ao 3º Distrito de Polícia e depois doado ao abrigo Moacir Alves. Cinco homens acusados de matar o delegado Oscar Cardoso em março do ano passado podem ir à júri popular. O narcotraficante João Branco, que está foragido, é um dos réus. A decisão foi anunciada hoje pelo juiz do 2º Tribunal do Júri, Anésio Rocha Pinheiro. Ele aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra os réus que tem cinco dias para recorrer. Em instantes, Boca do Acre, o sétimo município do Amazonas, a decretar situação de emergência por causa da cheia. E ainda, aqui na capital, o domingo foi de temporal. Em apenas um dia, choveu 28% do esperado para todo mês. Nós voltamos já já. Música Música